O deputado federal licenciado José Genuíno continua internado em um hospital em Brasília. Ele passou mal ontem no fim da manhã na penitenciária da Papuda, onde cumpre pena do processo conhecido como Mensalão. Ao vivo da capital federal, a repórter Carolina Lima tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. José Genuíno aguarda a avaliação do seu estado de saúde por uma junta médica. Conforme determinou o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. O ministro quer saber se o estado de saúde do deputado licenciado implica, de fato, que ele deve permanecer internado no hospital ou tem necessidade de ficar em prisão domiciliar. O Hospital Universitário de Brasília enviou hoje de manhã para o STF ofício com os nomes dos médicos que devem dar um parecer sobre a situação de Genuíno. Agora, o hospital aguarda a resposta do tribunal para decidir o que fazer. Luciana. Obrigada, Carolina.